Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e voltamos aqui com a nossa série. Eu tinha deixado os duplicantes fazendo alguns serviços aqui, se eu não me engano eu tinha parado que eu falei que ia abrir essa parte aqui de baixo para colocar essas duas fumarolas aqui para mandar água para o mesmo lugar, eles fizeram boa parte do serviço aqui, mas eu não vou deixar eles terminarem não, vou continuar aqui lá em cima com a parte dos foguetes. Aqui eles vão se virando aqui aos poucos, aqui na hora que eles escavaram para fechar esse pedaço aqui, infelizmente quebrou o bloco e o petróleo subiu, então essa água aqui acabou esquentando demais, mas depois eu mexo com essa parte aqui. Vamos subir para a parte importante que é a parte dos foguetes, vamos dar uma olhada lá em cima lá, é shift 2, shift 1, salvei aqui embaixo, acabei fazendo besteira. Vamos subir lá, muita calma, nosso sistema de hidrogênio ali está muito bom, estou treinando já ali mais um cadete, falando isso vamos dar uma olhada como é que estão as profissões, a maioria aqui já está, já pode ser estudante de arte, vou passar por todas as profissões, Já vou ter mais de um astronauta, encanador, quem mais está 100%, Glauber está 100%, o que ele quer ser? Pronto, engenheiro elétrico, então vai ser engenheiro elétrico, o Emerson já está quase, já está cadete, já já ele vai ser astronauta também. Beleza, vamos começar mexendo no foguete, primeira coisa, esse foguete já era, né? Vamos desconstruir ele inteiro, mandar ele para o espaço, quer dizer, não mandar ele para o espaço, vamos desconstruir. Travadinha da passagem de ciclo, destruir ele inteiro, vamos liberar aqui a porta para o boi fubá para ele ajudar aqui em cima, muito bom. E eu vou passar esse foguete mais para baixo um pouco, que eu vou aumentar o tamanho dele, consideravelmente, já já vocês vão saber porquê. Deixa eu colocar aqui nesse modo aqui, que esse aqui vai sair tudo, isso aqui, não vou mais usar vapor, pelo menos por enquanto, mas deixa o sistema ali. Pode deixar o sistema ali, não tem problema. Eu tenho 4 toneladas de aço, está produzindo ainda lá na base, vamos usar esse mesmo local aqui de lançamento, e aí a gente vai ajeitando aos poucos a parte da base, porque a base está muito bagunçada. Então vamos fazer isso aí devagarzinho. Vamos desconstruindo lá em cima, a demora pode desconstruir isso aqui. Vamos lá, foguete, primeira coisa, vamos precisar de um motor a combustão agora, que é um motor a petróleo. Ele vai ficar aqui. Prioridade 9 na construção. Deixa eles ir fazendo lá. Eu preciso puxar agora para a parte do combustível, preciso puxar o cano, né? Preciso puxar o petróleo. Puxar aqui com rocha ígnea. Puxando por aqui, ó. Não sei exatamente onde vai ficar. Vou puxar até aqui por enquanto. Depois a gente acerta. Beleza. É, o que eu vejo muita gente se confundindo, inclusive deixa eu já até colocar para produzir mais aqui, é a parte do, vou colocar aqui 3 toneladas, para produzir 3 toneladas de oxilito. É exatamente com a parte da troca do combustível a vapor para o combustível a petróleo. Eu vejo o pessoal com muita dúvida nessa parte, mas a dúvida é por que que fica tão pesado o foguete e não sobe. É bem simples, tá? É porque o tanque de oxidante, que é o que eu vou colocar aqui agora, ele acomoda tanto o oxigênio líquido quanto o oxilito, tá? O outro motor, que é só uma ajuda, né? O propulsor sólido, ele vai oxilito e ferro, tá? Ele já é o motor e ele mesmo descarrega essa potência, tá? O tanque de oxidante, ele tem uma carga de 2.700 quilos, tá? Então ele cabe 2.700 quilos de oxilito, beleza? E onde está o erro aí do pessoal? O erro do pessoal é exatamente na parte do tanque de combustível líquido, que só armazena 900 quilos. E essa queima, não dá pra construir ainda porque tem que construir o de baixo, essa queima, ela ocorre 1 pra 1, tá? Então pra cada quilo de oxilito, eu vou usar 1 quilo de petróleo. Então se você colocar um tanque desse aqui de oxidante e você encher ele com 2.700 quilos de oxilito, automaticamente você vai precisar de 3 tanques de oxigênio líquido, desculpa, de petróleo, tá? Pra queima ser por igual. Então são 3 tanques, 3 vezes 9, 27, né? Então dá 2.700 quilos também de combustível líquido. Aí a queima fica 1 pra 1. Ah, Marcelo, mas e se eu não quiser subir com 2.700 quilos de oxilito? Beleza? Você coloca um tanque só de combustível líquido, que são 900 quilos de petróleo, e você abaixa essa quantidade, deixa ele terminar de construir aqui que eu já vou pôr um tanque aqui, ó. Aí. E você abaixa essa quantidade aqui pra 900 também. Você colocando aqui em 900, ó. Pronto, aí você não é obrigado a carregar mais 1 tonelada e... e 800 de oxilito sem usar, tá? Mas aqui eu vou usar sim, eu vou usar a carga máxima, e eu vou usar 3 tanques, tá? Vou usar os 3 tanques de combustível, porque eu quero buscar o fulereno, né? Que a gente vai precisar dele pra produzir o super resfriante. E ele é um material sólido. E pra gente trazer material sólido de volta, a gente precisa da ala de carga. Tá? E ela é muito pesada. Então, quanto mais poder de distância a gente tiver, é melhor. Tá? Vamos conferir aqui o cano onde ficou. Passou mais um ciclo. Vamos. Aí. Ficou... Não ficou no lugar onde eu queria. Vou puxar mais um pra cá. Aí. Beleza. Mais um tanque agora. Esse é o único problema, tá? Que você não pode preparar o seu foguete de uma vez. Você tem que esperar e ir construindo as partes pra... Pra ir fazendo. Eu acho isso um erro. Ó, já tá na metade já aqui, ó. Já tem 1.300 quilos já, ó. De... De oxilito, ó. Tá vendo? Aqui do ladinho aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. A capacidade dele. Se eu alterar a capacidade dele aqui, ó. Essa barrinha aqui vai mudando o tamanho. Pelo menos pra construir os tanques é rápido, né? E aqui a gente já põe mais um tanque agora. E já põe os canos também. E boa. 9. Prioridade. Com isso aqui, eu vou ter um... Uma autonomia. Se eu não me engano, de mais ou menos uns 100 mil quilômetros. Eu acho. Eu vou ter uma autonomia. Mas como eu vou sair daqui utilizando o... A carga que eu quero trazer o Fulereno. Então vai cair muito essa autonomia dele, tá? Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no mapa estelar. É... Ó, tá vendo? Nesse primeiro asteroide aqui, ó. 10 mil, eu dei muita sorte de ter Fulereno nele. Tá vendo? Esse outro aqui não tem. Tem Nióbio, ó. Nesse outro aqui também tem. Mas só que ele já é numa distância de 20 mil. Então qualquer foguete grande o suficiente que eu consegui fazer. Que pra buscar o Fulereno, tá vendo? Eu tenho 10 mil de distância aqui, ó. Então tá muito perto. E eu preciso muito do Fulereno pra poder fabricar o... O... O super resfriante. Né? Pra gente poder entrar na parte do... Do hidrogênio e do oxigênio líquido. Tá? Eu vou precisar muito disso aí. Eles já estão ali construindo. Deixa eu ver. Eu não coloquei prioridade? Coloquei. Aí eles vão construir o cano ainda pra trazer o petróleo. Vai demorar um pouquinho. É... E aí? Beleza. Tá pronta ali. Vai fazendo ali. Depois disso que a gente vai precisar. A gente ainda vai precisar de fabricar... Talvez um pouco mais de... De oxilito. Talvez um pouco mais de oxilito. Mas também a gente vai precisar da forja molecular. Pra gente fazer o super resfriante. Né? Tá aqui. Ela gasta 1600 watts. Ela gasta. Tá? Ela gasta muito. Então ela tem que estar num lugar bem específico aí na sua base. Pra... Pra você não ter muito problema, né? Só que os duplicantes pra eles ficarem vindo aqui. Eu não posso mais deixar eles virem aqui sem roupa. Sem traje. Então eu vou montar uma... Uma estação aqui de traje. Aqui, ó. Pra eles entrarem nessa parte aqui. Mas pra eles não irem pro espaço. Pra parte do espaço lá. Beleza? Temos três tanques. E agora... Como eu já peguei os discos já. Né? Pra fazer as pesquisas. Da onde eu fui até agora. Inclusive... Carga sólida e líquida. Eu tô já... Finalizei essa pesquisa. Falta... Trezentos e pouco aqui. Não. Duzentos e pouco. Falta aqui. Vamos colocar dois compartimentos de carga. Duas alas de carga. Beleza. Traz pouco, tá? Vai trazer no máximo um quilo de fullerano. Cada... Cada compartimento de carga. E aqui pra entrar aqui. Agora a gente vai usar os trajes. Pra entrar nessa parte aqui. Então já vamos montar aqui a parte dos trajes. Ponto de checagem. Vou colocar aqui uns... Tô fazendo de aço, né? Não façam de aço. Cadê? Ponto de checagem. O que eu tenho mais aqui no momento é o... Ah, eu tava fazendo de tungstênio. Mas eu vou precisar do tungstênio também. Que depois a gente vai mexer com a parte da termita. É... E tudo mais. Tá? Então eu preciso do tungstênio pra fazer a termita. É... Junto com o nióbio. E depois desfazer o nióbio. É... Desfaz... Desculpa. Eu preciso do nióbio. Junto com o tungstênio pra fazer a termita. E depois eu preciso lá na refinaria dessa termita. Pra desfazer e fazer nióbio. Tá? Pra fazer uma produção quase que incessante aí de termita. E eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Pode ficar calmo. A série voltou com tudo. É... Vamos lá. Estações. Não vou deixar vocês na mão não. Pra quem achou que eu tinha desistido da série. Eu não desisti. Eu só tava focado lá na parte dos banheiros lá. Porque... Aqueles setups lá eu vou usar muito. Daqui pra frente. Aqueles setups. Então eu tenho que fixar aquilo o máximo que eu puder. Deixa eu ver se eles já construíram o compartimento de carga. Não esquece que cada compartimento de carga leva duas toneladas de ácido. É... Vamos lá. Colocar mais um. E depois já pode ser a cabine. Vamos acelerar aqui pra eles já... Começar a entrar o petróleo. Aqui o mais demorado aqui é o... É a produção do oxilito, tá? Eu acho que eu não pus ponte ali, né? Travadinha do passado do ciclo. Tem o quanto por bloco aqui? 115, 116. Eu vou dar uma torrada nesse hidrogênio aqui, tá? Eu vou começar a produção aqui. Vou dar uma torrada nesse hidrogênio. Então já vamos ligar a tubulação aqui. Eu preciso puxar o oxigênio pra cá. Vou puxar daqui mesmo. Baixar a ígnea. Aí. Pontezinha aqui. O ideal é que a ponte seja de cerâmica, tá? Que é o material mais adiabático que você tem antes de ter o... O isolante, né? Beleza? Puxei o oxigênio daqui. Energia. Energia eu posso puxar de qualquer lugar aqui. Gastando tudo o meu tungstênio. Construir canos e tubos no late game. Continua dando umas travadinhas, tá? Mas já melhorou muito já. Beleza, agora só falta a cabine. E os canos, né? Pra tá produzindo a endoxilita. Eu tenho mil... Uma tonelada e seiscentos quilos. Devagarzinho eles vão construindo ali. Vou focar nessa parte aqui dos trajes. Aí eles vão finalizar os trajes. E aí aqui eu vou colocar talvez... Não sei se eu vou usar mais uma refinaria de oxigênio. Acho que não precisa. Acho que é uma só o suficiente. Porque depois que eu começar a produzir o oxigênio líquido, não vai fazer mais sentido. Tá? Então, eu acho que eu vou colocar deste lado. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. A forja molecular. Porque eu vou puxar, acho que um cabo daqui dela. Já dessa... Dessa estação de energia. Que eu vou puxar um cabo daqui, ó. E ela é grande. Vou precisar de um espaço grande aqui pra construir ela. É... Acho melhor primeiro eu limpar aqui. Porque se eu colocar pra construir ela aqui... Eles não vão conseguir cavar a parte de cima. Eles vão cavar embaixo e não vão conseguir cavar em cima. Então eu vou cavar primeiro os quatro blocos de cima. Que é melhor. Deixa eu ver se já construiu minha cabine. Ainda não. Quebrou tudo lá em cima. Não tem problema. Não tô usando mesmo mais essas antenas. Até eles consertarem essa parte do retorno do foguete. Tentar fazer uma automação pro foguete voltar não faz sentido. A não ser, como eu já disse, né? Anteriormente. Se você colocar o foguete pra ser lançado mais ou menos... Dessa altura aqui assim, mais ou menos, ó. Aí dá tempo de abrir a porta do foguete aqui. Pra ele entrar, tá? Fora isso não dá tempo, tá? O foguete sempre vai quebrar... A... A parte da entrada ali. Não dá tempo dele passar, tá? Da porta abrir. Porque demora muito tempo pra porta abrir. E vamos continuar a pesquisa. Abrir o mapa estelar. Já descobri mais planetas ali. Vamos pesquisar esse aqui agora. Analisar o objeto. Ah, não pode parar as análises. Tenho bastante pão apimentado. Eu coloquei pra fazer pão apimentado com aquelas... Com aquela quantidade de... De trigo das neves que eu tinha guardado. Não preciso plantar trigo das neves ainda. Aquela produção minha de pimenta coquinho tá sendo suficiente por enquanto. Tá vendo que eu tenho que pôr os trajes aqui, ó. Porque um duplicante vai ter que vir aqui operar a... A forja molecular, tá? E também por outros motivos, tá? Eu vou ter que fazer a parte da geração de... De oxigênio e hidrogênio líquido. Provavelmente eu vou fazer nessa parte aqui, ó. Eu vou até abrir aqui que eu vou fazer uma porta aqui. Nem vou fazer porta. Só vou abrir mesmo. Vou deixar passar aqui. Deixar aberto. Porque eu vou utilizar essa parte aqui pra fazer. Mas com certeza não nesse episódio, né? Nesse episódio a gente vai lançar o foguete. Vai trazer o fuleirano já. E tentar já produzir o resfriante. Vamos abrir mais ou menos. Aqui. Onde tá minha outra estação? Vou precisar dessa energia aqui agora, viu? Vou precisar dessa energia que eu tenho armazenada aqui, ó. Quanto eu tenho aqui? Eu tenho 500 quilos por bloco aqui, ó. De gás natural. Eu vou precisar muito disso aqui. Já era bom até já começar a me preparar aqui com... Pra passar um cabo aqui, ó. É. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Vamos colocar aqui um cabo. Já deixar preparado já isso aqui pra... Os duplicantes ir se movimentando. Vou colocar o cabo aqui. Cabo de alta potência. Aí, ó. Eita, tem gente escaldando. Teu problema nas refinaria. Bom, pelo menos agora a gente já sabe que isso não acontece mais, né? Passagem de ciclo. Pelo menos agora a gente sabe que com o novo layout de banheiros isso não acontece mais. Falando... Deixa eu ver como é que tá a água aqui. Já deve ter dado zika de novo, né? Ó, tá acabando a água de novo, ó. Aí, ó. Desse banheiro aqui já acabou. Caramba, isso aqui tá sendo um problemão, né? Deixa eu colocar essa ponte aqui de volta. Vou precisar de água aqui outra vez. Deixa eu acertar. Isso aqui vai dar tanto trabalho que eu não vou nem mexer nisso aqui agora. Eu vou esperar. Vou finalizar essa série aqui depois, né? Quando a gente terminar de fazer tudo. Ir no último planeta, tudo mais. Fabricar todos os componentes novos que tem. E tudo mais. Mas eu não sei se eu vou mexer nesses banheiros aqui não, viu? Nessa série aqui eu não tenho espaço. Eu não tenho como mexer. Não tenho espaço, ó. Se eu mudar de lado o banheiro, sei lá. Mas por enquanto eu não vou mexer aqui não. Vou ficar focado nos foguetes mesmo. Olha lá, quebrou o cano mesmo. Quando acontece, não tem jeito, tá? Você tem que esvaziar a armazenagem. Esvaziar a armazenagem porque fica a água parada lá dentro. E a água esquenta. Só quebrou dos dois lados, viu? Inclusive, eu acho que eu nem preciso mais continuar fabricando aço. Deixa eu até parar aqui. Tenho cinco toneladas de aço já. Se precisar, depois eu fabrico mais. Mas por enquanto a quantidade está boa. Vou deixar só fazer essas duas pontas aqui para voltar a água para os banheiros. senão já já começa a ter problema com os banheiros. E o foguete deve estar pronto a essa altura. Vou salvar aqui o foguete e falar nisso. Isso é CTRL 2. 51. 52. Aí. Tá pronto o foguete. Quem vai subir é o Boi Fubá. Tá, o foguete não tem problema. Ele pode tomar dano do meteoro. Quer dizer, o foguete não toma dano. Ele é indestrutível. Ó, tá subindo já o petróleo. Vamos poder lançar já já. Temos dois compartimentos de carga. Ó, vamos ver como é que ficou aqui, ó. A parte do foguete. Atualmente ele tem uma propulsão total de 45 mil. Se eu quiser eu já posso lançar ele agora. Ó. Se eu quiser eu já posso lançar ele agora. Só que eu não sei se vai bugar alguma coisa eu lançar ele agora. Se o combustível vai continuar entrando. Não sei se o combustível vai continuar entrando. Acho que eu fiz errado isso aqui. Acho que... Deixa eu ver se tá incessante. É, enquanto não estiver parando não tem problema. Posso manter desse jeito aqui. Senão eu coloco pontos. Pra ir enchendo... Acho que eu vou ter que pôr ponte, tá? Acho que eu vou ter que pôr pontos sim. Acho que eu vacilei. Pra encher mais rápido eu tenho que pôr as pontes. Porque depois a bifurcação vai ficar pedindo toda hora. Porque ele vai pedir um pra cima e um pra esquerda. Um pra cima e um pra esquerda. Aí toda hora o líquido vai parar aqui. Vamos deixar preparado já isso. Deixar essa ponte já preparada. Aqui. Aqui. E aqui. E aí depois que o foguete subir eu posso arrumar essa parte aqui. O boi fubá foi lá. Entrou. Temos traje. Não. Já vão trazer o traje. Enquanto isso. Ó. Aqui eles já começaram já a parte da limpeza. Vou abrir até aqui mais ou menos. E aqui eu vou fazer toda a parte da geração de oxigênio e hidrogênio líquido. Eu vou precisar de bastante energia. Inclusive esse é um dos motivos de eu estar fazendo essa parte aqui. Caramba, eles conseguiram subir aqui. Olha só que filha da mãe. Conseguiu subir aqui. Subiu aqui. Veio aqui e escavou isso aqui. E vai vir construir isso aqui se eu deixar. Porque aqui tem que pôr uma escada pra ele construir. Aí, assim ele consegue. Por isso que eles aceleram isso aqui. Porque senão eles vão pegar... É... Eles vão pegar germes aqui, ó. Quando a gente chegar nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Tem muito germe aqui, ó. Se tiver de traje não tem problema. Já deixei os desodorizadores aqui pra isso. Pra esse caso subir o oxigênio poluído. Então não vai ter problema. Talvez o foguete já esteja pronto. Pra gente buscar a nossa primeira remessa de fullereno. Acho que nós vamos conseguir voltar com os 2kg. Porque cada compartimento de carga traz 1kg de volta. E com 1kg de fullereno você consegue fazer 100kg de resfriante. Tá? A proporção, se eu não me engano, é 49kg de petróleo. 49,5kg, né? De petróleo. 49,5kg de... Hum... Não lembro o que é o outro material. E 1kg de fullereno. Aquela travadinha de lei. E eu vou fazer aqui a forja molecular. Hum... É fazer aqui mesmo. Definar. A forja molecular. Fazer de aço pra ficar chique. Aí. E o cabo de alta potência nela que eu quero ela ligar direto na rede. Que eles vão construir. Beleza. Eu acho que o foguete agora tá pronto. Olha os trajes. Tudo junto no chão. Eu vou usar esses trajes tudo ali embaixo, tá? Tá pronto. Já tá cheio. Tá pronto pra lançar. Vamos ver como é que ficou a eficiência do foguete total. Propulsão total. 85.000. Eu falei 100.000. Errei por 15. Tá? Pode ver. Tá vendo? Oxidante. Total. Atualmente. Ah, tá. Vai subir ainda a minha autonomia, tá? Eu só tô com 2.700 quilos só. 2.100 quilos só eu tô de oxidante. Então ainda vai entrar mais oxidante. Então ainda vou ganhar mais autonomia. Com esse foguete aqui, ó. Eu ainda consigo buscar fullereno aqui, ó. Ó. Vamos ver de carga sólida o que que vem aqui nesse planeta. Vem carbono refinado, carvão, diamante, nióbio e fullereno. Nesse aqui tem ferro, cobre, obsidiana, isoresina. Esse aqui tem isoresina, ó. Além do fullereno. E eu vou precisar dos dois. Tá? Então é melhor eu ir no de 20.000. Pra pegar, porque eu vou conseguir ir no de 20.000. Deixa só entrar mais oxilito aqui. Deixa eu ver. Ainda falta um pouco ainda. Conforme vai entrando no oxilito, vai aumentando minha eficiência. Quer ver? Já deve ter aumentado um pouco mais. Ó. Já posso ir pros 20.000, ó. Agora eu já posso. Aumentou pra 88.000 minha eficiência total. Tô tomando penalidade de 67.000. E agora eu tenho um alcance total de 20.000. Acho que eu não consigo chegar a 30.000, não. Mas aqui já é o suficiente que eu consigo isoresina e fullereno. E se eu tivesse o compartimento de carga de viva, né? Eu poderia até conseguir umas mucuras suaves. Mas eu não preciso, né? Vamos abrir aqui a comporta e lançar esse foguete, então. Mesmo sem ter carregado o restante do oxilito. Todos prontos. Ainda tá entregando o oxilito, ó. Abriu. E... Decolar. Manda. Manda a brasa. Seis ciclos. Ó, ó o calorzinho. Ó o calorzinho. 1.892 graus. Aí, beleza. Agora eu posso acertar essa parte dos canos aqui, ó. Que é a entrada pra não... Desconstruir o cano. Desconstruir. E desconstruir. O foguete foi embora. Agora é só esperar. Não vou nem fechar, tá? Com a porta aqui. Vou deixar aberta mesmo. Ó, já fizeram. Rapidinho, ó. Quando você põe prioridade... Vamos ver se eu tenho essa quantidade de trás. Se eu não tiver, eu faço mais. É... O petróleo que eles vão usar pra fabricação... Vai vir daqui, tá? Ó, já tá no esquema. Tá vendo o petróleo aqui, ó? Já tá no esqueminha. Não vai ter erro. Então ele vai conseguir pegar petróleo daqui. Já tá fabricando a forja. Vamos deixar ela pronta já pra quando voltar. Aqui eles já começaram já a parte da limpeza. Vamos... Eu não sei se eu preciso fazer escada aqui não. Acho que era melhor eu entrar aqui com os trajes, né? Com os trajes de voo. Apesar que os trajes de voo estão dando um lag nervoso, viu? No jogo, viu? Os trajes desses trajes aí... Tá embaçado. Por que eu tô secando isso aqui? Vou perder tempo. Duplicando e vindo pra cá. Não tem problema não. Pode deixar. Eles estão vindo de traje pra cá. Tome água. Aqui tem que secar. Porque senão os duplicantes vão ficar enchendo o saco. Tem que deixar entrar água no sistema de novo, né? Tem que encher a refinaria pra encher a outra. Beleza. Esse aqui é o protótipo, né? Foi onde eu comecei a ter a ideia, né? Daquele sistema lá. Foi aqui, né? Esse aqui é o... É a base. É a matriz. Foi essa aqui, ó. Pra chegar naquele layout atual lá de banheiro. Eu já parei de criar os dreckos já. Porque eu tô com... Cadê? 26 toneladas de plástico. Mucura também eu já parei de criar. Chega. Tô com 10 toneladas de tungstenion. Ó, já fabriquei um traje a mais aqui até, ó. De... De voo. Vamos entregar os trajes. Tá entrando oxigênio já. E aí bloqueia essa passagem quando entregar o primeiro traje. Pode ir ao molecular. Tá vendo? Não tem nada ainda pra ser produzido. Exatamente pelo fato de eu não ter nenhum material ainda. Que... Que é utilizado nela, né? Não tem o fulereno. Não tem o isorresina. Tá? Então... Não tem o nióbio. Inclusive o planeta que eu fui tem nióbio. Não tem nióbio. Nesse aqui tinha, né? É, eu priorizei a isorresina. Mas eu acho que eu deveria ter priorizado o nióbio mesmo. Agora já foi. Eu vou precisar de todos. Então... Não tem muito o que reclamar, não. Olha lá. Já tô entrando aqui de traje já. É... Aqui vamos deixar remoção sempre. E lá embaixo, lá também já configurar pra remoção sempre. Porque eles vão entrar e sair com trajes por cima e por baixo. Aí, remoção sempre. Continua produzindo oxilito ali. Não sei se eu vou continuar usando oxilito. Talvez o próximo foguete já seja... Seja já com... Com oxigênio líquido. Provavelmente. Vou produzir aqui nessa parte aqui. Tanto o oxigênio quanto o hidrogênio. Pra levar direto pros... Pros foguetes. É... Deixa eu ver. Talvez eu lance mais um foguete ainda com oxilito. Eita, continuo lá. Tá vendo? Tá bugado, ó. Tô gastando oxilito de bobeira. Estão entregando oxilito. Ó. Vou baixar isso aqui pra... Pra um. Pra eles parar de entregar o oxilito aqui. É... É um bug isso aqui, né? O que é que tem essa entrada aqui? Ah, tá. É do oxigênio. Esse aqui é do líquido. Ó, bugou tanto que a saída ficou marcada. Que estranho. Aqui entra aqui. Aqui entra aqui. E aqui entra aqui. Pra gente não ter parada na hora de entrar o petróleo aqui. A gente tem muito petróleo. Dá uma olhada lá embaixo. Lá quanta gente ainda tem de petróleo. A gente tem tudo isso aqui de petróleo. Tudo isso aqui é petróleo. E tudo isso aqui é pra fabricar petróleo. Isso aqui é petróleo bruto. Aqui embaixo. E aqui em cima é petróleo refinado. Então temos muito petróleo ainda. É, parou os banheiros. Então parou a pimenta coquinha, né? Vai entrar um pouquinho aqui, ó. De água poluída. Pras plantas. Ó lá. Tá resfriando aqui devagarzinho. Aqui funcionou, né? Aqui deu tudo certo. Vai resfriando a água. Vai mandando pra lá. Aqui também. Essa fumarola. Falta quanto pra ela voltar? 2.8 ciclos. Já já começa a entrar bastante água poluída quente ali. Como é que tá a distância? 29%. Construíram aqui. O que aconteceu aqui? Pensei que eu tinha colocado pra fazer um. Esse bloco aqui. Isso aqui. Eu sei que eu tinha colocado pra fazer isso aqui. Vou precisar de muita energia estar lá em cima. Então eu já tô me preparando já. Pra utilizar esse gás natural que eu acumulei ali. Como eu já tenho trajes lá, então eu já posso acelerar isso aqui, ó. 2, 4, 5. Beleza. Faltando um traje aqui já. Como é que tá meu carvão? 32 toneladas. Muito carvão ainda. Ó, tá caindo meteoro aqui, ó. Vamos trocar esses blocos aqui pra bloco... É... Bloco reforçado, né? Pelo menos essa área aqui, ó. Vamos trocar. E o Emerson tá ali treinando pra ser astronauta. Pra gente ficar com os foguetes já no esquema. Tem que abrir tudo isso aqui, né? Tem que abrir tudo isso aqui. Falta quanto? Quase na metade da viagem. Mais semente de planta do frio. Praticamente eu não explorei nada, né? Desse mapa. Quer dizer, explorei o mapa inteiro. Praticamente. Mas não peguei muitos recursos, não. Petróleo mesmo. Eu tenho muito petróleo ainda. Não gastei nem um quarto do petróleo que eu gastei na série anterior. Acho que a grande verdade é que eu preciso de mais duplicantes. É verdade. O Emerson... O Emerson já tem que comer uma comidinha melhor. Porque senão ele vai estressar já, já. Vamos liberar uma comidinha boa aqui pro Emerson. Cadê ele? O Emerson pode comer pão apimentado agora. Quem mais pode? Só o Boi Fubá, né? Ele nem aparece na lista. Esqueci. Sobrou um monte de traje ainda ali em si. Como é que esse cara passou pra cá sem traje? O que eles estão passando? Ah, tá. Proibido passar por essa porta aí. Esqueci desse detalhe. Porra já pronta, já ligada. Começaram já a fabricar já aqui, ó. Uma estação aqui de gás natural. Vou começar a drenar essa energia. Produção de oxigênio. Muito bem, obrigado. Como é que tá a minha água? Ainda tem tudo isso aqui. A minha água que tá saindo daqui. Eu preciso alterar essa fumarola aqui, né? Temos a água aqui a 4 graus e ainda vai derreter mais água aqui. Essa água derreter mais rápido. Acho que tá começando a esquentar aqui já, né? É, tá dando um esquentadinho já na água. Essa água desse eu tenho que abrir aqui, ó. Tem que abrir aqui. É, acho que é isso. Lá em cima. Muito bom. Nossa, como é lagado esse traje, mano. Nossa, como é lagado, né? É muito lagado. A Lara já pode ser o que ela quiser ser. Engenheiro... Quem mais? Enquanto... Só. Só rotacionando profissões. Eu deveria pegar uns 30 duplicantes. Foguete. Sem linha de visão. Fez a pesquisa já? Já fez. Vou pesquisar agora aqui. Esse foguete aqui, eu tirando os dois compartimentos de carga dele, eu posso colocar... Uns 10. Vou colocar uns 10 nesse aqui, ó. Módulo de pesquisa. E mesmo assim vai sobrar ainda peso. Do certo aqui, é só esperar o foguete voltar mesmo. 50% da viagem. Eu abri aqui. O problema de eu abrir aqui, é que eles vão querer voltar com os trajes por aqui por baixo. E vão ir lá pra base. Eu não permiti que isso aconteça. Eu não sei se eles interagem. Se esse ponto de checagem interage com o outro traje. Esperar pra ver. Já a gente vai descobrir. Fechar aqui mais, né? Depois a gente abre o que for necessário. Já tá no canto da tela já aqui. E aqui tá bom. E aí dá o espaço pra eu construir o outro foguete. Então no caso minha plantação, minha plantação, minha produção de aço não vai poder parar, né? Eu tô agora com uma tonelada. O que eu tenho de cal? 475 quilos. Tem que voltar a produzir aço. Acho que eu tenho que voltar a produzir aço. Continuo. Mas por enquanto eu preciso de aço sim. Será que a água voltou ao normal aqui? Já voltou. Tem água aqui. Lá do outro lado, ainda não. Aqui ainda não tem água no sistema. Vou ter que esperar mais um pouco ainda. Acá vem água poluída. Entra aqui. Ah, tá. Lembrei. Esse sistema aqui ainda tá antigo. Eu ainda tô usando água... Eu ainda tô usando água pura na refinaria. Não vale a pena. Ó, deu um dano de sobrecarga aqui, ó. E o que que é esse? Esse aqui eu nunca usei, né? Deixei aqui e nunca usei. É, esses detalhes vão ficar pra próxima base mesmo. Esse aqui a gente tá mais focado mesmo agora em... Em ver todos os elementos. Mostrar como lança os foguetes. A construção dos foguetes, né? Eu vi que tem bastante gente com dúvida na parte... Ó, o outro doidão aqui, ó. Tudo bugado. Bastante gente com dúvida na parte da... Da propulsão do foguete. Quanto que precisa colocar. Não tem erro, tá? É tudo... Essa parte aí, acho que confundiu mais o pessoal mesmo. É não ter nada avisando no jogo. E a queima é... É um pra um. Né? A queima um pra um aí... É, obriga você a usar três tanques líquidos pra compensar um tanque de... De oxidante. Né? Não sei quantos de vocês que jogam... É... Oni aí. Que jogam KSP. Mas pra quem joga KSP... É... É meio que automático, tá? É... Chegar nessa conclusão. É meio que automático da parte do combustível líquido e do oxidante. Tá? Mas pra quem não tem esse conhecimento de foguete, né? Do... Do... Do KSP. Eu vi muita gente aí com dúvida aí. Por que que o foguete não chegava uma distância tão grande. Tinha gente colocando aí dois, três tanques de oxidante, tá? Pensando que... É... O tanque tinha a mesma quantidade. Mas não... Não prestou atenção... No... Na quantidade que o tanque armazena. Né? Não prestou atenção na quantidade que o tanque armazena. Se tivesse prestado um pouquinho mais de atenção... Eu ia ter percebido que no... Que a queima é um pra um. Mas os tanques não tem a mesma capacidade de carga. Limpar aqui. Eu acho que eu vou desabilitar... Um lado de banheiro. Pra poder acertar. Ou talvez eu crie banheiros... O layout dos banheiros aqui, ó. Onde estão essas mucuras aqui, ó. Provavelmente eu vou fazer aqui, ó. É. É que as mucuras eu tenho que esperar elas morrerem, tá? Essas aqui não dá pra brincar com elas, não. Eu posso fazer e encher aqui de água, tá? Se eu encher aqui de água, elas morrem tudo. Mas... Essas mucuras aqui não dá pra sair na porrada com elas, não, tá? Elas tem 400 de vida. Elas vão fazer seu duplicante desmaiar mais fácil, fácil, fácil. Elas vão botar o ovo no finalzinho do... Ó, elas ainda estão, ainda. Elas nem perderam a selvageria ainda. Felicidade menos 11. Reprodução 2 por ciclo. Elas nasceram já domesticadas, né? Demora um pouco pra perder essa selvageria aí. Pra perder a... A domesticação, enquanto elas não são escovadas. 84%. Já estamos voltando, já. Acho que depois eu vou fazer desse lado aqui o sistema de energia solar. Não vai fazer muita diferença pra base, mas... A título de conhecimento é bom fazer, né? Estão abrindo aqui. Aqui eles vão construir. Estou esperando o foguete retornar mesmo. Uma acelerada aqui pra ele voltar. Bora. 54%. Vai aparecer aqui o foguete retornando. E já vai chegar já com o Fulereno, já. Vai pousar. Vamos, vamos. Tem que pousar nesse episódio. Pronto para o pouso. Chegou. Boa, garoto. Não, não, não. Negativo. Não vai entrar aí, não. Posso só designar ele, né? Aí. Agora dá pra fazer isso. Não vai precisar entrar. Vai que zerro ela. Ele entrou. Filha da mãe. Tá, vamos ver o que veio aqui. Ferro, cobre, obsidiana. Ó, veio um quilo e meio, ó. De Fulereno, ó. Um quilo e 453. E no outro veio um quilo e 453 também. Vem tudo com temperatura muito baixa, né? Veio 85 quilos de isorresina. Os dois veio a mesma coisa, né? É. É a mesma coisa, é padrão. Esvaziar as armazenagens. Beleza, agora eu tenho já os produtos já pra... Pra fazer o... Pra criar já aqui a... Ah, aqui, ó. O Fulereno, o resfriador. Isorresina pra fazer isolante. São 15 quilos de isorresina. 80 quilos de absalito. E 5 fibras de caniço pra fazer 100 quilos de isolante. Tá, é bem caro, tá? É bem caro. O Fulereno já é mais tranquilo. É 1 quilo de Fulereno. 49.5 de ouro. Era ouro, tá? Eu tinha esquecido. E 49.5 de petróleo. Pra fazer 100 quilos de super resfriador. Vamos colocar aqui pra fazer 2. Desse aqui, que eu vou ter o suficiente. Ah, não vou ter. Como assim não vou ter? 1.916 tá errado isso aí. Dá pra fazer 2, sim. Sobrou 900 ainda. Não dá pra fazer 3, infelizmente. Infelizmente a minha base tem muita automação, né? Isso aqui, ó. Isso aqui causa um lag nervoso esse tipo de coisa aqui, ó. Isso aqui. E isso aqui, ó. Fora todas as outras automações que eu tenho. Causa muito lag no jogo, tá? Deixa o jogo muito pesado. E continua quebrando os canos aqui. Eu vou ter que fazer os banheiros mesmo. Pra continuar mais tranquilo nessa série aqui. Eu vou ter que fazer o sistema dos banheiros mesmo. Eu vou fazer aqui, ó. Que aqui tá livre, ó. Essa área aqui eu não vou criar mais mucura. Depois que elas morrer, eu vou finalizar essa parte aí das mucuras. Tá preso aí? Não. Tá só pensando mesmo. Aí, parece que... Aí, destravou. Vou fazer dois aqui. Prioridade nove. E aí... Como é que a gente vai trabalhar ele? Primeiro a gente precisa... Ele vai vir em garrafa, tá? E aí a gente precisa tirar ele de dentro da garrafa. Ó. Começaram já a descer aqui com os trajes, já. Vamos ver se eles estão indo lá pra base. Estão, né? Porque aqui já não tem traje nenhum mais, ó. Deixa eu ver aqui. É, ele vai sair por aqui. Mas e os outros? Olha lá. Tudo errado. Então, eles não passam por aqui, ó. Eles não passam pela verificação. Vou fazer de novo. Vamos ver. Vai subir. Vamos ver se ele volta por aqui ou se ele vai voltar por cima. É, ele vai voltar por cima. É isso mesmo. Então, eles respeitam o ponto de checagem do traje normal. E agora fazer esses erros ou elas voltarem pra cá. Com o traje. Se for lá embaixo, lá. Tá vendo? A produção de oxílito é muito baixa. Muito demorada a produção de oxílito. Então, já tem que mandar bronca já no... No resfriante. Aqui já tá tudo certo. Aqui eu vou ter que abrir, né? Aqui vai abrir tudo. Então, eles vão vir aqui com o traje. Então, vamos abrir isso aqui tudo. Beleza. Já temos fulereno. Já temos... É... Quisorresina. Ninguém vai vir aqui produzir? Demora? Interligar esses dois sistemas. Ok. Já temos aqui... Uma tonelada de oxílito. O petróleo já deve ter enchido já a essa altura. Ó, tá quase. O petróleo é muito rápido. É líquido. É muito rápido. 10 quilos por bloco. Enche rapidinho. Nem preciso dar essa escada aqui mais. Eles vão fazer tudo com o traje agora. Aí. Eles limpam tudo com o traje. E aqui a gente vai fazer a parte da fabricação. Ok. Eu vou fazer dois sistemas. Eu vou tentar fazer o mais perto possível. Para eu poder usar um resfriador aquático só. Para poder resfriar os dois. E eu vou ter que automatizar isso de uma maneira que não quebre o cano. Porque o super resfriante ele congela, tá? É bem baixo o ponto de congelamento. Mas ele congela. Se não me engano ele congela menos 266. Se eu não me engano. Congela menos 266. Não, não, não. Negativo. Vai daí. Você vai cortar a escada se você está nela. Aí. Vai embora. Entregou o petróleo. Entregou o ouro. Já tem tudo aqui. O lereno, ouro, petróleo. Está tudo aqui. Só fabricar. Pegou o ouro. E ele continuou soltando de óculos de carbono aqui, né? Como eles não sobem. Então não chega aqui nessas bombas aqui. Então está tranquilo. Eu achei isso um erro, né? Isso aqui eu achei um baita erro da parte deles. Utilizaram a mesma animação do... Do granulador de rocha. Não faz sentido ficar socando isso aqui. O granulador de rocha faz todo sentido socar. Por quê? Porque é uma ferramenta arcaica, né? É o primeiro... A coisa que você tem para refinar metal. Está vendo? Tem um botão aqui do lado com um punho, ó. O sinal de um punho. Então faz todo sentido ficar socando ele. Mas agora lá em cima lá, pô... A forja molecular é um negócio de tecnologia de ponta, né? Não faz sentido nenhum ficar socando desse jeito. Com certeza vão fazer algum outro tipo de animação. Deveria mudar a animação. Deveria acontecer alguma coisa aqui, ó. Vai ficar socando a forja. Não tem nada a ver. Onde você vai, meu filho? Aí desconstrói tudo. Essa travadinha também que dá nos trajes. Meu amigo. Olha isso aqui, ó. Não tem explicação, né? Não tem explicação. Não tem necessidade. E o treinamento do Emerson ali vai que vai, né? Estou com dois duplicantes a menos, né? O Emerson e o Boi Fubá. Não sei, agora pode ser. Aprendi arquiteto. Deixar aberto aqui pra eles poderem trabalhar essa parte aqui. E vou fazer aqui também. E eu acho que eu vou finalizando esse episódio por aqui. Deu pra fazer mais um foguete. Deu pra ver a construção dele inteira. Como funciona. Por que que talvez seu foguete não ia tão longe. Acho que eu vou finalizar por aqui. Aí o que eu vou fazer agora? Como tem muita tarefa pra eles fazerem aqui. Vou abrir aqui isso aqui. Como tem muita tarefa pra eles fazerem aqui. Eu vou deixar eles abrirem toda essa parte aqui. Pra no próximo episódio a gente fazer a construção do... Do resfriador aquático pra começar a fazer... Pra começar a fazer o oxigênio líquido, né? Pra melhorar a nossa eficiência aí. Porque o oxilito não é muito eficiente. E aí... O que eu vou fazer nesse meio tempo? Vou deixar eles desconstruirem tudo isso aqui. Cavar tudo isso aqui. Depois, nesse meio tempo. Eu acho que eu vou fazer mais uma missão. Pra ir buscar mais... Será que já dá pra ir? Tô louco. Quem mandou ir pra 60 mil? Por enquanto... Eu tô com propulsão zero. Por que que eu tô com propulsão zero? Tenho aqui... Ah! Não entregou o oxilito. Vou pegar esse oxilito. Aí eu vou mandar ele provavelmente nesse... Nesse asteroide aqui pra pegar... Nióbio e Fulereno dessa vez. Acho que quanto mais longe, mais Fulereno ele traz. A quantidade vai aumentando conforme vai ficando distante o... Os planetas vão ficando distantes. Vai aumentando a quantidade. Vou analisar esse aqui já também. Falta pouco pra analisar todos. Beleza? Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. No próximo episódio nós vamos... Trabalhar com a parte aqui de... Resfriar o oxigênio e o hidrogênio. Pra deixar eles líquidos. Até o próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho